Tudo o que acontece na nossa vida depende da política e depende dos políticos, que quem escolhe somos nós. Quantas e quantas vezes, e eu creio que contigo aconteceu também, de no dia das eleições pessoas nos ligarem, amigos, familiares, tá, eu voto em quem? Eu não tenho nem candidato, eu estou quase votando em nulo, me fala o nome aí, você conhece alguém? As pessoas não se interessavam por política. E isso mudou, e essa mudança que é estruturante, estrutural, importante, fundamental para um país melhor, passa por uma escolha melhor dos candidatos, o que eu creio que aconteceu nessas eleições. Eu tive a sorte, eu atribuo primeiramente a Leda a Deus, que nos deu essa oportunidade, jamais imaginei entrar na vida pública, o presidente Bolsonaro que me fez esse convite, e fui eleito com quase um milhão e meio de votos, graças a esse voto de confiança, essa procuração em branco que os catarinenses nos proporcionaram para melhor representá-los dentro do Senado Federal. E quando você foi para a Secretaria da Pesca, como é que se deu isso? Você não era político, não tinha nenhuma ligação com a política? Não. Eu sou produtor rural, trabalho com meu pai desde pequeno, batemos na, vou te falar assim de uma forma bem resumida, batemos na casa do presidente Bolsonaro para tirar uma foto com ele lá na Barra da Tijuca, e para entregar uma lista para ele, é impressionante, o presidente é totalmente fora da caixa. Então, eu fiz uma lista com os problemas da pesca, os problemas que nos afligiam enquanto produtores rurais, nós temos barco, etc. Então, eu fiz uma lista ali com 20, 25 itens, batemos na porta dele para tirar uma foto e entregar a lista para ele, presidente, resolve a pesca no Brasil, que nós temos uma pujança, uma potencialidade inacreditável e sempre foi utilizada essa pasta, a pasta da pesca, da aquicultura, sempre como moeda de troca, roubalheira, venda de licença, escândalo de defeso, escândalo, escândalo e roubalheira, o que nós, infelizmente, nos acostumamos com outros governos. E aí o presidente nos convidou para entrar, olha que loucura, dois desconhecidos entrando, Leda. Você, seu pai? Eu e meu pai. Entramos na casa dele, ele nos convidou, sentamos na mesa ali na sacada da casa dele, ali na varandinha, começamos a tomar café naquele copinho de requeijão e começamos a discutir sobre pesca, aquicultura, sobre política, sobre futuro, sobre expectativas. Ele já estava eleito. E o que eu imaginei também... Ah, ele já estava eleito? Ele já estava eleito. Isso foi em novembro de 2018. Então, o que eu imaginei? Que o presidente da República... Tirar uma foto comigo já para mim seria a glória. Agora, imagina ele me receber. Imagina a primeira dama do Brasil, porque ele já estava eleito, fazendo... Não é machismo, não é nada, mas a simplicidade dessa família. A primeira dama indo para a cozinha fazer cafezinho para dois peixeiros. E ali, imaginei, sei lá, ficar uns 10, 15 minutos com eles, Leda. Ficamos quatro horas conversando sobre tudo isso. E eu entro, Leda, na casa do presidente, como apoiador, como eleitor, como um fã do presidente, e saí da casa dele como secretário nacional de pesca. É uma loucura. Só Deus para explicar. E, logicamente, o presidente Bolsonaro me convidou e o aceitei de pronto. Tem uma camisa do Luciano Hang, Leda, que diz o seguinte. O Brasil que nós queremos depende de nós. E é uma realidade. Imagina que eu fui ali cheio de críticas à pesca, à gestão da pesca, vendo os problemas e propondo soluções. O presidente falou, não, não me entrega essa lista de pepino. Ele não falou pepino, mas eu vou economizar aqui a nossa audiência. Essa lista de pepino, não, não. Vamos lá comigo, eu não tenho ninguém para pesca. Você não entende do negócio? Você não trabalha com isso? Então, vai comigo para Brasília e me ajuda. Eu vou reconstruir o Brasil e eu quero que você trabalhe na pesca para reconstruir a pesca brasileira. E assim, Leda, um peixeiro, um produtor rural, um pequeno empresário, virou secretário nacional de aquacultura e pesca. É uma loucura, Leda. Muita loucura. Muito legal essa história. Agora, me conta uma coisa. O que você pescava? Você e seu pai pescavam, depois abriram um pequeno negócio. Como é que esse caminho se deu? Olha, meu pai, assim que saiu do Exército Brasileiro, ali em 77, 78, nós somos de uma família de imigrantes árabes, sírios. Então, meus avós abriram no Rio de Janeiro, no bairro de Bangu, uns secos e molhados. Tinha oito filhos para criar. Então, vendiam ali cereais, cachaça, arroz, enfim, carne seca. Pesava o arroz? Pesava o arroz naquela balança. Eu sei. Eu sou de uma família... Eu sou de uma família libanesa que tinha um armazém justo de fora, Minas Gerais, e a gente pesava com aquela sapata, sabe? Sim. Não chama sapata? Aquilo que cobre. Aquele peso grande de um lado. É, e a balança com os pesos. Isso. A minha história é essa. Eu com 10, 11, 12 anos, chegava da escola, fazia os deveres e ia para o balcão. Isso me custou quase um cancelamento, porque eu declarei isso uma vez, e aí me cancelaram no Twitter, porque eu seria a favor do trabalho infantil. Alô? Só era eu, meu pai, minha mãe. Queria que eu fizesse o quê? Ficasse sozinha em casa? Eu tinha que ficar no armazém. Eu não tinha outro lugar para ficar. Olha, Leda, eu tenho 45 anos, né? Mas eu acho que eu tenho, às vezes, eu acho que eu tenho 90, porque eu entendo o seguinte. Deixa eu explicar para a senhora, para você e para quem está nos ouvindo, como é que eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Eu cheguei para o meu pai e disse assim, Leda, Pai, poxa, o senhor está me dando aí tão pouquinho de mesada, eu quero comprar meu óbito de figurinha, eu quero comprar um lanche melhor na escola, eu quero trocar ali um acessório da minha bicicleta. Pô, esse dinheiro não está dando para nada. Meu pai falou, você quer mais dinheiro, vai trabalhar. Mas, pai, eu estudo. Não, você estuda pela manhã. Vá de tarde, encosta o umbigo lá na peixaria do pai, que eu vou te dar um salário mínimo por meio período, eu ainda vou quebrar teu gale. E a partir daí eu comecei a tomar gosto pelo trabalho e de lá para cá nunca parei. Eu acho que o trabalho nunca deixou de dignificar ninguém, muito pelo contrário. Claro. Trabalhar faz muito bem. É um negócio da tua família, é uma coisa do imigrante, a gente tem essa... É assim que a gente é. Eles vieram do Líbano, da Síria, vieram de muito longe. Eles sabem lutar, eles sabem que tem boletos, mas eles sabem como é que se paga boletos. Sim. Eu também era entregador oficial do armazém do meu pai. E às vezes eu me atrapalhava um pouco, deixava cair os biscoitos de maisena, por exemplo, que eu ia levar para as pessoas fazerem pavê, aquelas tortas de biscoito. Então não tinha biscoito empacotado, era biscoito a granel que chamava. Sim, sim. Aí eu às vezes caía, eu caio muito, desde pequena que eu caía. Aí eu quebrava o biscoito, meu pai dizia, não tem importância, sua mãe faz palha italiana, vou pesar outra e você vai levar de novo. E vai dar tudo certo. E pior que dava, eu ia, não caía, entregava de novo. É muito legal. Isso não tem preço, né? Não, não tem preço. Não tem preço. Então meu pai sai ali, retomando, respondendo a sua pergunta, meu pai sai do exército, os secos e molhados dos meus avós eram muito pequenininhos, não caberia os oito filhos trabalhando lá dentro. E ele então passa para a Praça 15, você deve lembrar da Praça 15. O peixe ali, e começou a comprar pequenas caixas de peixe, botava no Fusca, ia para a região, para a Zona Oeste do Rio de Janeiro, e vendia em feiras livres. Então ele comprava lá dos pescadores, limpava o peixinho, fazia a banquinha dele ali de madeira, e era um feirante. E assim ele foi, e aí do Fusca foi para a Kombi, aí já comprava mais peixe, aí os outros peixeiros da Zona Oeste para não acordar cedo, para não precisar ir para a Praça 15. Já falava, ô Jorge, traz para mim duas, três caixas desse peixe, que eu não preciso acordar de madrugada, eu te pago uma comissão. E aí ele foi crescendo, montou uma peixaria, montou uma distribuidora, por fim comprou barcos de pesca, e hoje é a nossa atividade. Nós temos barcos de pesca, nós não vamos pescar, nós administramos o negócio, temos pescadores profissionais, que vão até o mar, buscam peixe, e nós então ficamos com a parte logística, comercialização, enfim. Então, pescar efetivamente já... E a costa de Santa Catarina é rica, não é? A costa brasileira é... Aliás, Leda, esse país, o que não é maravilhoso nesse país? É verdade. Nossa água é maravilhosa, nossos mares, nossos rios, nosso povo, os imigrantes que criaram esse país. Não existe brasileiro, existe italiano com japonês, com africano, com tudo, com português, com alemão. Nós somos um povo totalmente, é um pouquinho do mundo. Então, o nosso povo é hospitaleiro, é maravilhoso. É verdade. E a nossa costa também é maravilhosa, e tem muitas oportunidades da pesca no Brasil, assim como a agricultura. A Santa Catarina também tem muito... Tem uma quantidade de pescado e tem aqueles... Como é que chama isso? São umas culturas... Uma cultura específica, não tem? Tem a maricultura, que produz ostras, mariscos e vieiras. Essas delícias que todos nós amamos. Nossa! Santa Catarina produz, Leda, 90% de ostras, mariscos e vieiras que o Brasil consome é produzido aqui, na minha linda e bela Santa Catarina. Olha que maravilha. Você chegou aí, menino, então? Eu cheguei aqui com... Cheguei aqui... Eu comecei a frequentar... Meu pai já veio pra cá em 93 e 94. Eu me mudei definitivamente pra Santa Catarina em 99. Eu já tinha 22 anos. Mas eu... Quando meu pai veio pra cá, ele veio construir o seu primeiro barco aqui, porque nós aqui temos uma vocação de estaleiros, uma tradição de construção de barcos. Então, quando meu pai veio, ele começou a vir pra cá. Eu, poxa, mas... Largar o Rio de Janeiro, meus primos, minha família... É aquele apego familiar, né? E, por fim, ele... Ó, vem pra cá. Nós vamos construir uma empresa bonita e tal. E eu vim definitivamente em 99, apesar de, já desde o início da década de 90, frequentar Santa Catarina. E aí, qual é o forte da peixaria, dos peixes, do começo da vida do seu pai? É, meu pai, se tirar, né, um pouquinho do sangue dele, colocar lá pra um laboratório, observar, Leda? Tem ali umas sardinhazinhas, ao invés de células. Então, nós trabalhamos com, majoritariamente, com sardinha. Trabalhamos com outras modalidades, mas, majoritariamente, tudo que nós temos na vida, é, graças a Deus, em primeiro lugar, e a pesca da sardinha. Desde a feira livre, ele já comercializava sardinha limpinha, e depois ele começou a produzir sardinha. Então, Leda, sempre que você comeu uma latinha de atum, né, ou uma latinha de sardinha, que são feitas por diversas enlatadoras do Brasil, lembra do teu entrevistado dessa noite, porque nós, nossos barcos, majoritariamente, produzem para essas enlatadoras. A maioria dessas enlatadoras ficam aqui em Santa Catarina, e nós produzimos praticamente num regime de exclusividade, uma parceria de exclusividade para as enlatadoras de sardinha e atum. Nossa, que barato! E olha que a vida inteira eu entrevistei médicos que falam que a sardinha é a grande solução, né, da família brasileira, por conta do cálcio, né, do como faz bem para as mulheres, sobretudo, né, para a saúde das mulheres. Sim, o ácido desgraçado, muito legal. É uma proteína magra, enfim... É delicioso, né? Eu adoro, eu adoro sardinha. Frita, assada, na lata, eu sou, bom, eu sou suspeito, Leda. Nisso eu vou ser suspeito igual alguns ministros do STF, se eu for falar de sardinha. O que vai ser seu foco no Senado? Olha, eu rodei aqui, Leda, nessa pré-campanha e na campanha, mais de 30 mil quilômetros por todo o estado de Santa Catarina. Eu vivo mais no litoral e os problemas do Oeste Catarinense, da Serra Catarinense, do Sul Catarinense, não eram de muito meu conhecimento. E como é que se faz política pública? Ouvindo a população, conversando, né? Então, rodei mais de 30 mil quilômetros por esse estado. E o meu foco, o que mais as pessoas me pedem, realmente é a infraestrutura. Hoje é uma grande ameaça para Santa Catarina, a falta de ferrovias, as rodovias que já não dão vazão ao agronegócio. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir, com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli. Canal Leda Nagli do YouTube você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, estou te esperando, hein? Vem nessa.